Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando mais uma vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos continuar com aquela nossa série que temos aqui no canal chamada Dinossauros da Eletrônica, onde estudamos a eletrônica antiga. Componentes e circuitos que ou não existem mais, ou se existem, é uma quantidade muito menor do que na época que eles eram populares. E hoje nós vamos falar sobre válvulas, um detalhe sobre algumas válvulas eletrônicas. Mas antes, você está aqui pela primeira vez no canal? Inscreva-se, ative as notificações, a gente tem live aqui todas as sextas às 19 horas e você vai ser informado sempre que a gente postar um vídeo novo. Aqui na descrição do vídeo também você tem a nossa loja virtual burgoseletronica.com.br onde você pode adquirir o nosso material de estudo, nossos cursos, livros e todo o material necessário para você estudar eletrônica e se aperfeiçoar nesta área. Se você gosta do nosso material, do nosso conteúdo, quer e pode ajudar o canal, você pode tornar-se membro do canal Burgos Eletrônica, você pode contribuir e remunerar esse trabalho. Tornando-se membro do canal, clicando no botão Seja Membro com um pequeno valor, você ajuda, nós oferecemos vídeos, cursos, lives e promoções para os nossos queridos patrões. Você que já é nosso patrão, muitíssimo obrigado pela ajuda que vocês nos oferecem. Tá bom? Pessoal, vamos ver aqui... Ah, e se você quiser fazer alguma doação para o canal, está aí na descrição do vídeo o nosso Pix, Conta, etc e tal. Bom, pessoal, então hoje nós vamos falar sobre válvulas que eram bastante utilizadas como amplificadoras de radiofrequência, válvulas que trabalhavam em alta frequência, amplificadoras, osciladoras. E a gente tinha dois grupos dessas válvulas, tinha as válvulas de corte acentuado e tinha as válvulas de corte remoto, como está aqui nessa descrição, tá? Inclusive está aí na descrição deste vídeo. O que é válvula de corte remoto e corte acentuado? Em primeiro lugar, a diferença entre elas está na construção da grade de controle, que é a primeira grade depois do catodo. Então observem que a grade é espiralada, tem uns araminhos em volta, tem duas asses aqui em volta das asses, tem uns araminhos construindo a grade. Então na válvula de corte acentuado, que é a mais comum, é a mais usada, mas que vocês vão encontrar em maior quantidade aí no mercado, os espirais aqui da grade são juntos e tem a mesma distância entre eles durante todo o comprimento da grade. Então observem que a distância aqui das espiras é exatamente igual. Já na válvula de corte remoto, observem como a distância entre as espiras fica maior no meio da grade, tá vendo aqui? Então no meio da grade nós temos uma distância maior entre uma espira e outra e aqui no canto da grade, nos cantos aqui em cima e embaixo, nós temos uma menor distância entre estas espiras. Então a válvula que tem a grade desse jeito aqui, com essa distribuição nas espiras da grade de controle, chama-se válvula de corte remoto, tá? Bom, e qual a diferença entre elas? Obviamente pela construção da grade de controle, isso altera o funcionamento das válvulas em questão. Como eu falei pra vocês, a válvula que tem esta grade aqui é a válvula de corte acentuado, também chamada em inglês de Sharp Cut-Off. É uma válvula que tem transcondutância alta. O que é transcondutância? Basicamente é a capacidade que a válvula tem em amplificar, é o ganho dela, tá? Transcondutância é medida numa unidade chamada, no caso a transcondutância das válvulas, é medida numa unidade chamada micromo, né? Eu acho que é isso, acho que é assim que se pronuncia, micromo. Na verdade esse mo aqui é ohm ao contrário, que seria micro ohm, né? Esse ohm ao contrário. Ohm é a unidade que se usa pra medir resistência. E como a condutância é o contrário da resistência, eles bolaram essa unidade que é o ohm ao contrário, o mo, tá? Então a transcondutância da válvula é alta. Quer dizer o seguinte, se você fizer a tensão da grade variar um pouquinho, a corrente interna da válvula vai variar bastante e a tensão na placa da válvula vai variar bastante, tá bom? Agora, esta válvula que tem esta grade de controle, ela tem uma particularidade. Ela, mesmo que você aplique uma tensão muito pequena, muito baixa nessa grade, ó, como aqui por exemplo, eu tenho um desenho feito aqui embaixo, ó. Aqui é o catodo, a placa e a grade com as espiras espaçadas de maneira desigual, mais abertas aqui no meio. Então mesmo aplicando uma tensão bem negativa nesta grade, observe que ainda assim alguns elétrons conseguem passar. Então quer dizer que é uma válvula que mesmo que você polarize ela com uma tensão muito negativa, ela ainda assim continua conduzindo. Ela apenas vai diminuir a transcondutância, o ganho dela. Vai diminuir bastante o ganho, mas ela vai continuar ainda a conduzir. Por isso que ela se chama válvula de corte remoto. É difícil cortar essa válvula, porque as espiras da grade são muito separadas, então tem bastante espaço para os elétrons atravessarem. Então, válvula também chamada de remote cutoff. Transcondutância variável. Essa válvula aqui, o ganho dela varia de acordo com a tensão na grade, tá? Se você aplicar uma tensão muito negativa na grade, ela vai ter um ganho muito pequeno. Você vai variar a tensão da grade um pouco, e ela vai variar muito pouco a corrente entre o catodo e a placa. Agora, se você subir a tensão da grade, ela fica menos negativa, aí a transcondutância dela aumenta, e aí variando só um pouquinho a tensão da grade, ela vai variar a corrente internamente bastante, e bastante ela vai variar a tensão da placa. Então, por isso que a gente chama essa válvula de transcondutância variável, tá? Como exemplo dessas válvulas de corte remoto, que são válvulas difíceis de cortar, elas conseguem amplificar sinais de baixa intensidade, ou até de maior intensidade, mas de frequência bem alta, e você consegue alterar o ganho dessa válvula sem distorcer o sinal. Essa que é a grande vantagem dessas válvulas. Você consegue alterar o ganho delas sem distorcer o sinal que ela amplifica, tá? Por exemplo, a 6BA6, que era uma válvula de FI usado nos rádios AM valvulados, essa válvula aqui é uma válvula de corte remoto, é uma válvula desse tipo aqui, ó. A 6SK7, que é essa válvula aqui, ó, que tem uma... Essa aqui, no caso, tem uma base loctal, né? Uma base de encaixe. Essa válvula aqui, ó, 6SK7, também é uma válvula desse tipo. Existem triodos e pentodos com a grade desse tipo aqui, de corte remoto, tá? Então tem triodos de corte remoto, tem pentodos de corte remoto. Enquanto a 6A6, que é uma válvula também desenhada... Ó, essa válvula aqui é feita no nosso país, tá vendo aqui, ó? Essa válvula aqui é uma válvula desenhada pra trabalhar com altas frequências também, né? A 6A6, ela é de corte acentuado. Essa daqui, com a mesma tensão que você aplica na grade dessa, que não corta a válvula de corte remoto, pode cortar essa, tá? Então, ó, se você aplicar uma tensão muito negativa na grade dessa, ela pode não cortar, essa daqui corta, tá? Por isso que é o corte dela acentuado. Então, a 6A6 é uma representante deste tipo aqui, tá? Beleza, pessoal? Então é assim que funciona uma válvula de corte acentuado e uma válvula de corte remoto. A diferença entre elas está na construção da grade de controle, sendo que a válvula de corte remoto tem as espiras mais abertas, Então, mesmo com uma tensão muito negativa, dificilmente ela corta, ela continua ainda circulando corrente, porém, ela não afeta o formato do sinal que ela está amplificando, ela não distorce. Então, dependendo da aplicação em radiofrequência, a válvula de corte remoto funciona melhor do que a válvula de corte acentuado, tá? Em áudio, em circuitos de áudio, essa válvula aqui não funciona direito, ela distorce o som. Beleza, pessoal? Se você gostou do vídeo, dá um like, se você não gostou, pode dar um dislike, comentem à vontade aí, e nos veremos aqui numa próxima aula.